Galvincio, mas por que muitos jovens ainda não têm o interesse por política? Quando se fala em política, muitos até, ah, eu não gosto desse negócio aqui, né? É, verdade. Tem um certo repúdio até pela política. Na sua visão, por que isso acontece? Existe ainda um certo preconceito, né, Ítalo, de muitos jovens querem dar a cara a tapa e se lançar candidato. Eu tenho toda essa, eu não digo assim, esse já meio de campo, eu digo assim, esse legado da minha família. Apesar que muitos desses que eu falei, inclusive meu pai antes da seleção de 2020, muitos, na verdade eu não era nem nascido quando já foram políticos lá atrás, né? Sim. Então, assim, como o Ítalo falou, a gente tem que se construir com os pés no chão e fazendo aquele jogo de cintura e com muita ousadia, Ítalo. Tem que ter essa ousadia. O jovem tem que ter, não, Ítalo, essa ousadia de, não, eu vou e vamos em frente. Ah, mas não vai chegar. Ah, mas ele é muito jovem, não sabe fazer política, não tem aquela base, né? Como o vereador Ítalo falou, mas eu acredito muito nessa ousadia que eu tive, certo? Apesar de ter esse legado, né? Apesar que minha família não era nem a favor de eu disputar as eleições, né? Meu pai era contra minha mãe, meus avós, enfim. E eu tive essa ousadia de dizer, não, eu vou, eu quero isso para a minha vida. E pelo que eu passei, pela minha história, pelo que eu acompanhei das pessoas, eu costumo até dizer essa frasinha, eu disse isso na convenção e vou até reiterar aqui, que eu quero tirar da palavra vereador a minha missão, Ítalo. Que é, se você tirar o segundo E da palavra vereador, fica veador. Então, vem na dor é que a gente consegue solucionar os problemas, vereador Ítalo, da população, sabe? E é isso que me deu o dever de se lançar candidato.